é foda né que é a curiosidade matou o gato em o que é viu a gente já tá abri já tá aberta Zé Corubô tá do Zé, cara aham, famoso ah, ACV capital title, receive 2013 BMW 5 Series got it, ok on the way on the way to get the Rafael De Silva De Silva names on it no Renato Renato it is I wanna see how I'm gonna get money to stop the cap man, you feel me? stop the cap you got a lot of money ah fool you got a lot of money pega a boca aí sua merda pega a boca aí sua merda you feel me? you got a lot of money fool virão 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 isso do Zé do Zé não eu 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 dar a lot of money virão 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 do Zé do Zé baguinha fica bugadão qual é, mano? tá dando mó iiiiiiii retornão aí já saí, já saí Alexa turn the lights off bitch Alexa opa opa qual é, mano? é live tá on né ah mesmo papo aaaah galera tá aqui eu mas o Guilherme jogando no The Forest pessoal tem quatro pessoas na live vambora fala comigo meus rapaziada como é que vocês estão meus fãs orientavam você ficou bem? peraí que minha mãe tá morrendo tamo aqui na playzinha né de The Forest do dia a dia vamo falar de pressa meu droga que? tem que ver você tá ficando é doido gritando qual é, Rafael? peraí não sei mais fala, mano então sai fora que isso, cara que desrespeito eu tô brincando com ela que desrespeito, cara foi isso aí que Renatinho qual é, me ajuda me ajuda falei, mano 1, 2, 3, 4 eu comeria não, só eu achei que tá bom mesmo porque eu vou jantar, legal pode ser, pode ser dá a ver qual é, mano? você não quer me ajudar a achar uns lagartos do bom, não? mamãe, fecha a porta vou achar lagartos o dia inteiro agora, vamo embora pra porretar o mesmo pegar uns chica, né que nós nunca tem mano, eu tenho ó, acabei de achar um aqui ó olha como é que ele vai incrível porque se ele é da puta porque se ele é da puta ele corre no meio do mato olha o coelho como é que ele vai tomar o tar hum, quase caralho, mano esse cara é muito cego, velho olha lá porque que você fala? ele é lerdão qual é, eu quero lagarto, mano aparece lagarto no bagulho mano, mas tem comida bastante comida? tem comida pra caralho ai ai, esse coelho ai, o hitboxer esse coelho aqui também tá foda, hein ai, filha da puta agora eu fudeu perdi meu bagulho não, tá aqui tu bem chica aí não, mano? pô, só tenho dois é o peixão que eu peguei agora cadê tu, mano? tô querendo achar os lagartinhos aqui pra dar ele tá ligado, não? tem como dar uma espulhetada nele com aquela vara, né? tem como dar o que nele? espulhetada espulhetada tem mesmo, mano é maior fácil matar lagarto só sei correr atrás dele e bater com um stick tá ligado? pra baixo e não para de correr essa vagabunda ai, tá nascendo várias plantinhas aqui hein tá mesmo cadê a porra do lagarto tava aqui agora? essa piranha vai ficar correndo pra caralho, mano mano, vai ter que comer uns olha o coelhinho, olha o coelhinho entendi não vai ter que comer as comidas que tá pendurado aqui, mano senão vai ficar tudo cru tá ligado? que que vai ficar? as comidas vão ficar tudo cru aqui se nós demore podre? uhum, é podre cru é foda cru olha o lagarto ali, ó vou matar ele na flecha, tá? cadê aquele aqui? ih, tem dois calma esse lagarto tá mais rápido então mesmo não consigo matar um na flecha nem fudê ah, matei um na flecha, tá? depois te ensina pô, mano, o que que o lagarto tá me gibrando, mano? não, vou jogar essa porra no terceiro do que eu vou perder esse bagulho mano, pega na flecha, Guilherme pega na flecha na flecha? é, mano o que? quando ele tiver paradinho? pode ser também oh, dois! tem dois aqui, ó qual, mano? tô lerdão, mano academia fez bem não fez não? não, tô errando tudo matei um qual é? onde? no lugar que eu tô, né, seu lerdão deixa eu fazer um arco porra, tem um chique pra fazer o arco opa, tem um aqui caralho filha da puta caralho, esse lagarto tá me gibrando firme, mano ó, ó agora ele tá fudido entro no meu dormitório aqui, ó otário faço a faca? faço aí mesmo eu consigo pular esse muro nosso, tá? quer dizer então que tá o brabão é, ué vou matar um coelho no arco também, você vai ver ah, então pegamos um coelho aqui, pô tá de bobeira eu tô tirando uma pedra, eu nem sei tá foda, hein, pô qual foi? é foda por que que isso é foda? porque tu pegou o coelho aqui e não armou a galera de novo, pô peguei teu cu que eu peguei qual é, mano? precisa de mais lagarto, mano mais, mano ah, mano, a mira desse maluco aí com o cara vai tomar no cu porra ah, mano, é fudendo que eu perdi meu bagulho de novo, mano ali, achei cadê o velho? ó só tinha sido uma vez, hein, fai só uma vez, hein, fai acertei ele mesmo ele tá ferido, ó só vai atrás dele calma aí, calma aí eu tô com outro aqui opa ah, qual é, mas eu jogo lagoa ó tô ficando na noite, hein, mano aham calma aí, cara chuva aí, bom nossa, que susto ó, viado bate, porra tem um viado machucado aí, mano ó matei, porra é ele mesmo, deixa eu tacar na flecha ali não, ele não, ele não esse aqui eu tava acompanhando há mais tempão ó, como é que nós vai? vamboy ficando malagato com a tua carne mesmo, hein eu tô botando tudo lá no bagulho de pendurar, velho tô ficando com o free, mano mano, vou fazer um fogueirão daquele ali fogueirão de que? aquele fogueirão gigante deixa eu fazer um arco aqui pra mim, mano vou assar ela sai bem aqui que isso? no meio? bota... ah, na verdade pode ser no meio mesmo que você acha melhor? não, não, pode ser no meio mesmo que nós constrói um pouco atrás dele também eu achei que pegar... madeira pra acabar aquela casa, mano ó, bem errado cadê os lagartinhos? eu já consigo fazer um stealth armor, mano é, só folha e pele de lagarto, mano você faz um porra, vou lançar mesmo quantos que você precisa? pra completar? nove, se eu não me engano se eu não me engano, eu sei que eu tenho três pés de lagarto vou fazer esse bagulho mesmo tem folha pra caralho mano, a gente tem que fazer um 3-type collector, mano seria aula se nós fizesse uma você podia pegar aula de casa, né? porra, não tem dono até lá, não quero eu não quero não, mano não, não, não tem... não, não tem... não tem pano é, e... não tem... não tem... não tem se... não tem que fazer um abrigo, né? eu peguei o folho mesmo, filhão Hã? Ah não, já tá... Já salveu o jogo. Salvou o jogo? Aham. Já tá dormindo? Não, tô salvando. O que é, mamãe? O que é? Opa, mamãe. Começando a ficar com o frigor, vambora. Tô dormindo. Eu também tava, né? Para, mamãe. Nossa, você acorda sempre com uma fome. Aham. Pega os bagulhinhos aqui, ó. Vou pegar. Ah, essa analogica tá foda, mano. Que perna, mané, perna, mano. Mano, tem muita carne no meu inventário, né? Nós temos que começar a desfazer dessas carnes aí. Aqui é, mamãe. Tá bom. Mano, ainda tô com frio, mano. Mano, não tem como eu comer os negócios que tava ali, não. Tem sim, pô. Os que tão pretinho, tá ligado? Os mais clarinhos, eles tão cru. Mas os que tão pretinho, dá pra tu comer firme. Mamãe, para. Nossa deus. Porra. Não tá suja não, mamãe. Isso tudo ali tá limpo. Acabei de colocar aí. Olha essas coisas, devagar. Mamãe. Mano, eu coloquei um peixe aqui pra nós, se você quiser comer. Tu consegue comer... Tu não precisa mais botar na fogueira não, mano. Tu consegue pegar ali aquele... Tá ligado? Entendi. Se tu pegar o peixe que tá mais claro... Não, pode pegar. É como se eu tivesse ligado. Dá uma olhada. Sei lá, se esquentar não. Eu só quero saber os lagartos, mano. Falta dois lagartos pra mim. Pra quê? Pra eu completar, porra, lá. Fazer a armadura completa? Uhum. Caralho. Tu tem que ter uma armadura completa pra... Quê? Tu tem que ter uma armadura completa pra... Pra que se esconder? Não. Mas quanto mais tu tiver, mais escondido tu fica, tá ligado? Eu também não quero colocar agora, porque... Aí eu coloco, não vai cair na porrada com... Com doidão de bobeira. Aí eu pego a porrada. Será que eles quebram... Quebram o bagulho? Quebram mesmo? Mano, pelo menos com água e comida não tem mais. Eles vão caçar e pegar as madeiras agora, por favor. Calma mesmo. Opa! Peguei um coelhinho aqui, hein. Depois eu procuro o bagulho de esconder. Nós tem que fazer esse abrigo logo, tá ligado? Pra ficar longe deles. Eles não conseguem ver nós lá dentro da casa também, não. Esse baile chegou mais perto de nós, tá ligado? Vou limpar essa área toda aqui, essas árvores tudo, foda-se. Bota essas árvores pra baixo. Aham. Que aí nós tem mais, tipo, visão também, tá ligado? Mas acho que elas vão nascer de novo, mano. Eu habilitei o bagulho das árvores. Acabou, né? Acabou, né? Acabou, né? Acabou, né? Pô, esse é maior história se eu não pudesse jogar esse equipamento de cara pra baixo, tá ligado? Aham. E aí os caras não aparecer mais aqui, esse tipo de coisa. Os doidão em si nunca apareceu não, mano. Deve aparecer uma vez. O que é isso? O bagulho dos bichão. Que? Caralho, velho. Que? Paz, tem terra em mim mesmo. Não terra, barro. Tem como passar barro pra você ver? É, eu tô todo sujo aqui. Não sei porque serve não, mas foi. Paz isso aí. Talvez pra você esconder? Não sei, mano. Olha como é que ficou uma área limpa aqui agora. Tem mais dois troncos aqui. Eu acho que eu caí num cabo também, mano. Ah, vou na mão, mano. Tenta aí. Não, vou na mão. Não, vou na mão. Caramba. Ah, nossa. Pera, mim foi boas, mas ficou correto. Errei. Pelo menos eu tá com pé de escolha pra caralho, mano. Mano, cê lagou todo. Você tá aqui parado comigo, motosserra da minha frente, filho. Você não tá respondendo, não. O dia tá passando vazado. Sério? Aham. Deixa eu salvar o jogo. Fala que você não tá respondendo. Nós já acabou de salvar, pô. Ah, mesmo assim. Nós cortou as árvores. Só veio do meu lado aqui também. Vamos ver o que vai dar aqui. Mamãe, eu passei sempre a senhora. Não, eu passei sempre a senhora. Sei lá, só pediu pra mulher lá. Esqueci o nome dela. Esse pedido eu coloco. Não. É, mano. Você tá travadão aqui pra mim. É, aqui... Você também tá travado pra mim. Quer sair e entrar? Uhum. Eu só vi o jogo. Eu também. Já, já aparece algum mongol aí na party. Certeza. Pô, essas batatinhas gostosas. Caralho. Nada. Você pode me dar aquele fritos lá, hein, Padrinho. Eu quero. Tu quer o frito? Quero mesmo? Gostei dessa porra. Nunca tinha comido, não. Não? Não. Nem peguei ainda, mas vou pegar. Mano, tem duas batatinhas em casa da sacola. Porra, vou pegar agora, mano. Entra aí. Entra aí no bagulho aí que eu já abri já. Eu tava aparecendo. Porra, filhão. Renatinha lançou o tal do estrogonofe aqui. Porra, tá dando até água na boca. Aham, aham. Morra. Pode dar pra sair, hein, não? Pronto, pô. Deixa eu ver o que eu vou comer aqui, mas... Esse fritos aqui é de que? Nossa, eu amo Instagram. Vamos ver se essa fritos é boa, minha. Eu peguei duas. Será que você falou que você não gosta, pô? Ah, eu nunca comi. Só comi aquele sabor original lá, horrível. Horroroso. Começa esse jogo, pô. Eu comecei, pô. Porra, estrogonofe é a aula aqui. Tá? Deu bom mesmo. Reclama não. Reclama não, que o crunch vai começar agora. Tu gostou dessa porra, mano? Ah, vai comer, viu? Gosto de CC do caralho? Porra, come essa porra. Imagina o cheiro do CC e come esse bagulho. Ah, vai falar do seu cu, né, mano? Porra, barulho. Bagulho horroroso, mas vou comer. Já viu, né? Pois é. Esse meio vai ficar puto. O que eu? Com o crunch crunch. É, é vida, né, rapaziada. Quanto é isso? Porra, amassava o Instagram no Nófica agora. Três pratos, mínimo. Salvou o jogo mesmo, porra? Salvou? Salvou. Mastigação do cara vai fazer. Ó, meu amor, nós temos que ficar alimentado, entendeu? Ó, a parede já tá completa. Vambora. O que você tá fazendo, pai? Quê? O que você tá arrumando? Tentando achar lagarto. Não, mano. Fazer a porra da casa, menor. Porra, esse bagulho de lagarto. Tu não grita comigo, não, menor. Tu me respeita, hein, caralho. Vem cá. Respeitar direitinho. Vambora, velho. Só tem madeleão na casa do caralho agora, mano. Mano, foda-se. O que foi? Ah. Tá, não. Na moral, mano. Tem madeira bem ali, vambora. Bora, porra. Calma aí. Nem tem bicho aqui. Tu tá procurando fazer uma porra da madura agora. Do nada sumiu um monte de árvore. Traz desse cara. Isso que eu ouvi. Tu parou na frente de um monte. A gente tem que desligar a árvore por trás. Eu pedi nada, cara. Eu tava cheio de árvore aqui pra mim. Do nada. Eu cheguei perto dela. Ela foi e sumiu. Vai quebrar o carrinho. Eu vou comer do teu cu. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Respeita a minha história, porra. Que nem play, caralho. Tu pegou a minha tora, né, seu merda? Vai, rapaz. Isso aqui é uma live da família brasileira. Esses papis aí. Meu sonho é ser streamer, rapaziada. Ajuda aí, galerinha. Dá um like. Acho que o garoto tá quieto. Fala mais nada. Ficaram puto mesmo com os biscoitos. Vou comer mais, então. Qual é, mano? Qual foi? Nada. Não, vou levar o carrinho. Carrinho tá cheio? Tá mesmo. Vou começar a cortar mais árvore aqui, então. Olha o lagado. Calma aí, olha o lagado. Lagado tá um caralho, velho. Não, tu vai ver, filho. Vou ficar cheio da... Vou ficar igual o Zecoméia. Vai ver só. Cheio das folhas. Vai ver só. Vai ver só. Tapos. A CIDADE NO BRASIL 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 A DÍLAR OS PORRENAS Coisas O CARändern Ah chefe o PORRENAS O PARA Inclusão a CIDADE NO BRASIL Tem três bagulho de casa diferente no mapa. Uhum. Dá agonia essa porra. Espero que nós não tenha que sair desse daqui também, só isso. A porra! Olha o sniper americano, filho. Gostou, né? Só porque você pegou madeira? Não, pô, que eu tô cheio das árvores em volta de mim. Deixa eu ver. Não, não tem nada pra mim não. Porra, vou ter que tirar, vou ter que trocar de roupa então. Até tu me falar quando que aparece uma. Apareceu, tipo, duas, uns a pé. Aí. Grande merda. Essa daqui, essa daqui, aparece? Parece o braço e as pernas. Ah, pô, achei que ia ficar cheio dos bagulho em volta de mim, tá ligado? Não. Qual parada. Dá três, senhor. Vai aí, pô. Vou lançar o teto agora. Terminamos? Uhum. Calma aí que... Meu celular tá de sacanagem aqui comigo. Vou lançar o teto aqui agora. Ah, mas tá bonitinho mesmo, amor. Agora nós só tem que fazer o teto. Que nós vai começar a lançar... Lançar a parada tudo. Pai, você quer um teto retão? Ou você quer um teto tipo pica-casa? Triângulo? Ah, teto pica-casa. Teto pica-trianglão, né? Como é que faz o triangulozão, tu sabe? Não sei, não. Só esticar pra cima. Desse naip aí. Olha aí. Vê se fica bom. Do jeito que eu coloquei aí. Porra, fica alto, tá? Nós colocamos dois então, mano. Eu coloquei um também. Imagina, vai ficar aqui cinco dias, pô. Tá, vamo fazer um aí. Cê vai lançar o teto ou eu? Cê vai. Tu, tu mesmo. Cadê minha outra batatinha aqui? Então tu quer esticadão. É, ele lá... Não tanto pra cima, pra também não ficar tilt, tá ligado? Mas nem tão pra baixo. Entendi. Meio termo, meio termo. Olha o passarinho. O passarinho vai vir. Olha o passarinho no meu dedo, viado. Que? Tem como matar passarinho, mano? Hein? Tem como matar passarinho? Ah. Tem. Aham. Na hora que ele pausa na pedra. Quando ele pausa na pedra, cê vai... Ele vira meu dedinho, mano. Mano, não tô conseguindo fazer o teto mais, Guilherme. Calma aí. Não, agora eu tô, agora eu tô. Pera aí. Vai? Aham. Explica aí, tá bom pra você? Beautiful, my friend. Ok. Knock, knock, orderus. Let's go. Começamos aí com o 1, ó. Um ótimo improvement. Hum. Não percebi quanto madeira, caixa 50, mano? Porra. Te fala aí, pô. Se nós fizesse o teto reto, eu precisaria de bem menos. Não, mas reto fica feio. Eu tô querendo ficar bonito, mano. Tô querendo ter uma casa. Meu sonho de consumo. Tem que ver o que é que dá pra fazer com o pai de coelho. Quero saber que porra que é ponte, mano. Ponte, sei lá. Vou fazer. Aí. O que porra é essa? Que? Ah, tem como eu coletar berries, mano. Aham. Vou envenenar minha katana, tá? Vou envenenar minha katana, tá, padrinho? Como? É, aqui na minha mão aqui, ó. Eu vou coletar a porra toda. Dois lagartão, pede aí. Hã? Dois lagartão aqui, ó. Como é que tu faz o bagulho? Como é que faz o quê? Vai envenenar. Você tem que fazer um ponte. Depois de fazer um ponte. Como é que faz o ponte? Do bagulho de coelho. Eu não tenho bagulho de coelho. Você que pega isso tudo. Aí. Tá vendo? Depois tu reclama. Você que pega a porra do coelho sempre, seu merda. Aí depois que tu fazer o ponte. É só você chegar perto do negocinho de fruta. Que vai mostrar. Precisa pegar? É. Muda a opção de comer, tá ligado? Muda a opção de comer pra pegar. Aham. Vou colocar aqui. Vou combinar na katana. Minha katana agora vai ficar bala, tá? Ó. Ó. Caralho. Caralho, bagulho. Deixa eu te dar uma porradinha aí, mano. Pra ver como é que fica. Aham. Me dá a sacolinha pra pegar o bagulho também. Sozinha, mano. Tem como eu te dar? Tem. Coloca dentro da bandeja. Mano, tem muita carne, mano. Vai tudo ficar podre, leque. Eu não consigo comer, pô. Lógico que consegue, mano. Só pegar umzinho aí que tá no... Qual deles? Eu não consigo ver nada agora. Tudo escuro. Porra, qual deles tu me complica? Eu acho que lagarto não dá pra comer sem bagulho, tá ligado? Mas carne tem certeza absoluta. E coelho também. Conseguiu? Eu não preciso comer nada agora, não. Pô, não vai deixar os bagulhos tudo podre. Ah, mano. Tão de comida, tão de blue bag, não sei nem. Tô nem preocupado com isso. Dá uma salvada aqui no jogo. Salvada no jogo, padre. Hã? Dá uma salvada no jogo. Oba, ainda? Será que os bichão passam aqui agora? Hum? Será que os bichão conseguem ver nós aqui dentro? Não sei, mano. Hum. Você não vai me passar o bagulho pra pegar a frutinha também, não? Toma. Mano, não tem como tampar aquela parte ali, não? Toma aqui. Pera aí. Depois me devolvem, porra. Hum. Devolveu o caralho. Tem como fechar esse buraco aqui na casa? Não sei. Deve ter. Deve ter. Vamos dormir. Vamos. Tá bom, porra. Calma, porra. Calma, porra. Calma. 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 Vou completar essa porra, vai ver só. Que coisa? Que bagulho aí é? Que bagulho? Ahn? Que bagulho? Armadurazinha. Tem que matar mais bichos, então. Uhum. Vamos lá pegar as madeiras, rapaz. Cara, nasce as árvores tudo de novo. É, o bagulho pode deixar... Pra nascer árvores, deixa ele gado. Maravilha, mais árvores pra nascer. Uhum. Ué, mano. Seria possível você quebrar as árvores do lado da minha casa? Não. Porra. Nossa, motocicleta é uma maravilha, pega a estica. Pois é. O carro está aqui, tudo? Não. Onde será que tem javali, mano? Pra nascer esse tal de pé, de pé, de pé, deé. Montanhas, pô. Terminando esse telhado aqui no ar, vai atrás da minha javali, então? É, matei o passarinho. Bora. É, realmente, nós precisamos de uma pôr no Spear Bear. Ah, não. Ah, mano. Estou comendo as alheias aqui, mas eu não estou ganhado, cara. Padrinho, onde é que tem uma árvorezinha daquela? Ah? Peguei, paixão. Essa é a mistura. Coloca... Quantas barrizes precisa? Quatro. Não é barrizes, garbos. É vermelha, eu sei. É vermelha. Vamos embora. Meu arco agora tá aposonado Sei lá? Aham Pô, se baguar o Vettin vai morrer com uma flechada só, tá? Uma arcada só Hã? Uma arcada só Não, fechada Pera, esse cocô vem ali na flecha ou não na espada? Não, na espada Como é que? Não faz sentido Ah, tá Vai bater no viado com o arco? Sei lá, o que você quer me falar? Não, você falou que o... Ah, sei lá Ah, acho que a gente tá cheio Beleza, vou levar dois na mão aqui e nós volto Tô cheio de tricep É, não sei Tô cheio de tricep Cabe não 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 Vou fazer dois carrinhos Precisava fazer dois carrinhos desse Olha que paz, mano O dia inteiro naquele lugar lá tinha bicho vindo Não conseguia nem pescar em paz, mano Pois é Todas aranhonas vindo firme Vou levar de madeira aqui, hein, porra E aí Vê Tô 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 Ah, otário. Ai, no tiro eu sou bom, hein. Madeira, vió. Ih, é um bichão aqui. Qual deles? O pequenininho. Você poderia me devolver meu ponte? Sim, mano. Se é algumas espadadas, já acaba o veneno. Caralho, toma, feio. Atirador de elite, mano. Não tem jeito. Não, ele morreu de veneno, pô. Porra nenhuma. Deve flechar nele. Tem que colocar mais, né. Tem como colocar mais? Tem. Ela já acaba. Sério? Tem que ficar colocando veneno nessa porra. Porra. Me desenrola meu ponte aí, mano. Um segundo. Deixa eu testar o negócio. Tô ocupado, tô ocupado. Tô chegando aqui perto de tudo, pra não. Cai, sério que eu larguei o carrinho pra trás? Puta que pariu. Borrão. É. Nem levou nenhuma madeira, mano. Tô um merda mesmo, né. Sai da minha frente. Não, tô de arco na mão, mano. Tô de arco na mão. Foda-se. Tiro vai comer solto. Ficou um merda de arco na mão. Não pode, Rafael. Porra. Ficou um merda. Poderia me devolver meu bagulho? Tô indo aí agora. Só tô montando outro carrinho desse. Centro produtivo. Alguém tem que ser, né? Desperto. Tô ligado na sua. Tá. Ainda bem. Não te conheço não, né? Conhece? Você vai mais rápido que esse carrinho? Tô sentindo um pouquinho falta da ação antes. Falar pra ser bem sincero pra você. Não, rapaz. Vamos fazer a nossa casa e vai ter muita ação. Eu quero atrás de javali, mano. Só isso. Só isso que me importa. Tá bom. Vai ter bicho, javali, tudo que você quiser. Ajuda a encher esse carrinho daqui primeiro. Deixa eu dou o seu pau. Deixa eu dou o seu pau. Deixa eu dou agora. Carmei, cenário, filha da puta, né? Tu volta que é uma beleza, ó. Vou cortar as árvores, eu te dou. Por que você colocou a luz na porra, mas você botou certo? Não, não tem. Não tem, não tem. Você não aperta essa maravilhinha caverna. Nossa, meu Deus. Como é que você vai cair em cima da minha cabeça? O que? A antena é bom pra caralho, não é pra porra. Eu acho que precisa cortar mais árvores não, pode nem. Não precisa cortar mais não. Já vai encher o carrinho. Não tem problema. Não tem problema. Encheu? Não tem mais uma, acho. Pega outra aí, só pra ter certeza. Não, não tem mais nenhuma. Vamos embora. Não tem problema. Onde o outro caem? Aqui? O outro? Mano, por que que você... Ah tá, eu já acho que... Mano, ó. Eu já ia te xingar agora, eu vou pro reto. O que? Porque eu achei que você tava indo pra casa com esses dois troncos, ainda tem um carrinho pra tu levar. Ai, ai. É corrida dos carrinhos, vamos embora. Mano, eu vou comprar outro pé só pra essas minas jogarem pra ajudar a noite. Meu carrinho esparcou aqui, ó. Pedra pra caraca. Porra, o botão troncou pra caralho ainda, mano. Não, peraí. Faltando. Acabou mesmo. Caralho, vai ficar essa linha, mano. Vou ter que tacar uma parede aí, mano. Porra. Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui agora. Cara, tem como fazer um caminhozinho de pedra, que foda. Pica. Aqui tem pedra pra caralho. O que tu tá fazendo aí? Ó. Já vou pegar nas pedras. Tem pedra pra caralho aqui, ó. Eu juntei um monte, né? Que eu sou produtivo. Ó. Precisa de... Só 44, só. Vambora. Calma aí, mano. Que eu vou dar um jeito nessa casa aqui. Mano, não é possível que não tem como fazer uma parede, mano. Na moral. Ó, tem como mesmo? Ixi, vai ficar tilt pra caralho. Esquece, tem como não. Como você, padrinho? Porra, vai ter que fazer esse buraco na casa mesmo, eu tô achando, hein, mano. Se não, ó. Vai ter que ficar um quadrado na frente do telhado. Por causa disso que eu queria ter feito... Por causa disso que eu queria ter feito a porra do telhado reto. Não, mas é tilt, tipo. Não é nada. Melhor que esse negócio aí. Ah, esse buraco aí é pra ventilação da casa, refrescar. Beleza, fechou então. Essa é a ventilação da nossa casa. Fechou. Mano, eu fiz o caminho de pedra lá. Só ficou um monte de pedra. Fechou. É, aparentemente é isso daqui mesmo. Pô, achei que ia mudar o termino. Mas quando termina, pô. Quando termina, ia mudar. Porque na fotinha ali tá mostrando que muda. Só se for propaganda enganosa. Vou lançar uma fireplace aqui dentro, tá? Aqui queima as casas. O que? Queima a casa se você colocar um bagulho de fogo dentro dela. Daí só te testando pra eu descobrir, velho. Dei ter jeito não. Olha lá. Ó. Cai 60. O que é isso, mano? Tem que catar 83. Ah, mas nós já catamos 300. Ó, o bichão. Escuta ele gritando, hein. Ih, Fael. Tá vindo pra cá, Fael. Nossa, Deus. Brabão dele me ver, hein. Sou Indiana Jones, cara. Não vê nada. Grae, me ajuda aqui, mano. Calma aí, mano. Deixa eu pegar... Deixa eu fazer uma lotagem aqui. Um segundinho. Não, tem um monte. Rapidinho. Pô, tu vem pra cima de mim, né, vacilão? Tô com o inventário aberto. Daí é com tu. Eu vou fazer TNT. Dinamite. É... É, bagulho. Que que é o seu nome? Beleza, beleza. Ah, eu não tenho fita. Eu não tenho fita, mano. Deixa. Vou fazer mais uma lotagem. A ação começando, galera. Vambora. Nem fudendo que eu paguei minha televisão. Mano, me ajuda aí. Deixa eu ajudar, meu. Eu tenho que pagar a guerra. Pera que eu tô com fome, mano. Salva o jogo, salva o jogo. Pô, não dá pra comer nenhuma das carnes. Eu tô com fome. Eu não tenho enche. Fudeu. Ah, o cara tá dentro da casa, mano. Só porque eu quero comer. Nem fudendo. Pô, se eu tacar fogo lá, vai queimar as berries e tudo. Filha da p***, cara. Vai mesmo. Ah, pô. Mas carne tá ficando tudo podre também. Mas carne tá podre já. Sai da casa aí, seu m***. Vou poder tacar fogo em tudo. Põe-me, por favor. Ó. Ó como é que ele não me vê, ó. Ó o Jenna Jones, ó. Ó o Jenna Jones. Ó. Isso que eu... Ó o Jenna Jones, mano. Me vê nunca, pô. Pô, cara. Nem sabe de onde veio. Vou tacar mais nele. O bichão não consegue ver eu também não, tá? O cara. Só pra largar de ter um. Um cabaço. Ué, Rafael. Eu tô com um pequenininho aqui, mas... Não, pra não poder. Não. Peraí, peraí, peraí. Minha estamina. Minha estamina. Minha estamina. Ai. Ai, minha estamina. Pode bater nele. Eu tô sem estamina, porra. Vou botar esse Indiana Jones aqui. Também tô com o Indiana Jones, tá? Ó. 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 Ó, vem cá. Ó, tá. Mano, você tá matando esses bichos mech agora, tá? Mano, eu tô matando esses bichos mech agora, tá? Mano, eu tô matando. Mano, eu tô matando. Mano, eu tô matando. Mano, eu tô matando. Ficou perdidinho, ficou perdidinho. Ficou perdidinho, tá mesmo debaixo, pô. Ficou perdidinho ele. Vai, vai. Aí, agora. Nossa, ainda bem que ele desviou pra tu. Tô sem estamina. Vai, mano. Fica perto da árvore. Fica perto da árvore. Todo respeito. Fica perto da árvore. Ficou perdidinho, vai, vai. Ah, já que tu tá de graça aí, tu vai tomar foguinho. Não, acima do pão, então. Tu já foi melhor, hein, meu amigo? Pois é. Não foi melhor que isso, hein. Dias de luta e dias de glória. Sempre que agora eu tenho que voltar aqui com minha. Com minha e-da al野 total completa. Com minha e-da al野 total completa. Ó! Árvore pra caralho! A Julie gritando lá no grupo. Salva o jogo, salva o jogo! Meu amor, aqui agora é só um profissional. Um Johnny dos Jones. Eu tenho que ir atrás de fita, né? Pra fazer TNT, mano. Pra ficar mais fácil pra nós. Explosivo, tá ligado? O caminho vai ficar... Mano, o caminho vai ficar bonitinho sim. Só tá faltando pedra. Só tá faltando pedra só? Uhum. Tio... Deixa eu tirar essa porra dessa construção daqui. Escrota, mano. Que construção? Essa aqui da parede. É... Ficou fez ou mesmo? O pior é que tem que fazer um por um. Pô, menor. Tive a ideia aqui, hein? E se nós deixar assim, ó? Deixa eu te mostrar. E se nós deixar assim? É... Horroroso. É, tá feio pra caralho. Você sabe que eu sou verdadeiro. Tá tão torto. Tô quase destruindo esse teto aí, fazendo um teto reto. Teto reto, mano. Teto reto, cara. Me ajuda a pegar essa pedra e acabar o caminho aqui, ó? Uhum. Já falta duas. Calma aí, vou pegar aqui agora. Pronto. Ah, tem que fazer a Fireplace lá dentro agora. Ah... Caminhozinho de merda. Pega a espera pra fazer Fireplace lá dentro agora, velho. Uhum. Eu tô com um monte aqui. Vai ficar bonitinho, tá? Uhum. Uma aranha, aranha, aranha. Duas! Aí é o pai, ó. E o Indiana Jones já não fica mais tão Indiana Jones assim, entendeu? Sem explosivo. Se tu tiver explosivo, não cai pro pau. Sem dinamite. Dinamite já não sei se é tão bom assim. Na verdade... Demora pra caralho, explosivo. Tem um explosivo. Você tem um? Uhum. Quer ir pra cima? As aranha é facinha, pô. Não sei se eu quero ir pra cima, não. Vambora, foda-se. Vamos salvar o jogo, salvar o jogo. Qualquer coisa, nós só sai do mundo e muita ferra. A Jury tá lá no grupo, dá pra salvar o jogo? É, sumiram. Sumiram? Acho que sim. Ah, quando aparecer bicho então só não salvar o jogo, porra. Terror nenhum. Não, tá aqui sim, tá aqui sim. Então aí? Então. E aí? Tu quer ir? Tu quer ir? Por que que tu já vai ir? A foto tá ficando de noite, mano. Vamos pra cima, foda-se. Eu sei que eu gosto. Vambora. Deixa eu pegar um por um, um por uma. Sai de perto da outra. Sai de perto. Sai de perto. Sai de perto. Ai, paguei o fogo, nós tá comendo. Ai, paguei o fogo, nós tá comendo. Tá doidinha, coitada. É, sabe nem o que que ela faz. Caralho. Viu, tá tão antinhosa, tão antinhosa. Tá doidinha, coitada. É, sabe nem o que que ela faz. O cantinho ta eu Fica rodando em volta dessa porra Mano pra mim é só ta uma sombra no meio de nada Tu não consegue ver ela não? Ai tu sente stamina mano, calma aí, calma aí que tu sente stamina Fudeu vai pular Ai tu deu um puni muito bom viado Fica rodando Cadê esse? Não, não joga explosivo agora não Ela já vai morrer Talvez Ai já tava mesmo, jogasse explosivo e nós tava fudido Vamo embora, ta com pele pra caralho Ai acho que de Ana Jones vou passar pra John Cena hein viado Pois é, to com 5 peles deles Pois é Mano juntou um monte de viado em perto dela Tem outra ali hein Calma aí o segundo, não tem mais Molotov não hein Eu também não Ó, ta formando hein bichão, ta formando hein Só falta mais 3, vamo matar aquela lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá, peraí Só salvar o jogo, salvar o jogo A Julio deu a melhor ideia do mundo, se eu continuar salvando o jogo Mas tem safe pra caralho aqui agora Mas tem safe pra caralho aqui agora Não Não, tem que ir lá pra área que zero o jogo logo mano Lá tem coisa pra caralho rapalho Tipo, muita coisa Cadê a aranha zona? Ela tava por aqui mano Anda, anda mech pra manter a stamina Ai ta inteligente mesmo hein Ai, mas carne ta tudo podre Ai ta tudo verde Tá tudo verde Tá tudo verde Uau Eu acho que é Ai Eu vou escutando a musiquinha, ta? Tô indo pra guerra com a musiquinha, filho, vambora. Ó o lagarto, lagarto. Lagarto, eu quero hoje o bichão gigante, cadê? Lagarto, caralho. Peraí, cê tem alguma coisa pra comer? Não, mano, eu tenho, só que... Não tá... Tá fresha, tá ligado? Tá bom pra música. Mas carne, tudo boida. Vou lançar um aqui, ó. Ai, mano, cê musica é mó play, mó style, tá, essa musiquinha? Fá por reto mesmo. Vem cá, comer, vem cá. Eu tô meca, tô meca. Eu espero por mim, pô. Caralho, mano, muito caralho, que foda, viado. Fá por reto, mano. Aí, tem um doidão aqui querendo contar a história pros amigos, vai ficar de ralo aí. Peraí. Ah, esse bichão tem mais graça, mano. Tá maluco, mano. Mas tem que ir atrás do doidão tão mesmo, mano. Doidão tão legal. Ah, é, a música dessa no shopping trabalha o dia inteiro, tá? No stop. Hum. Até no meu avali só. Aparece o javalinho. Mano, javalinho nas montanhas. Mas eu tô aqui nas montanhas mesmo. Mano, é essa aqui não. Tem um lagarto ali, outro lagarto ali, outro lagarto ali. Guilherme. Calma, ele tá matando um lagarto aqui. Pau de novo. Tem um monte de bicho aqui, peraí. Tem um. Tem um monte de bicho aqui. Tem um. É filhão, tipo. Pra você ficar perto de mim. Não tá te vendo não, pô. Pô, esse lagarto. Ó o viado, ó o viado, ó o viado. Já tá machucado um deles. Ó o castor. Acertei. Vou correr atrás dele agora. Meu caralho, ó o ponto futuro, ó o ponto futuro. Ó, 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 ó. Ó o ponto futuro. Vou pegar ele. Ó o ponto futuro. Não! Não! Caralho, filhão. Tem campeonato desse jogo aqui, mano? Vão entrar? Não, Guilherme. Pois é bom, campeonato de construir casa. Porra de construir casa. Nós já temos nossa casa lá, já dá pra dormir. Nós não vai ficar com o frio da chuva. Pois é. Vamos fazer um fire place lá e não ficar bonito, tá? Aham. Para de escorrer, tio. Agora é 9 e 10. Quando for 9 e meia nós paro, cara. Porra, 9 e meia. Eu caio ossado, hein, mano. Por quê? Porque eu tenho que tomar banho. Nem tomei banho. E também não, porque eu tô ligado. A casa tá pra cá, mano. A casa aqui, ó. Vou correr reta aí, tá de boa. Caralho, to por reta. Eu tava indo pra casa antiga. Nem um bicho. Ó, que milagre. Na outra nós já tínhamos sido atacados por 3 gordões, 5 aranhas, 10 bichinhos pequenininhos. Mano, eu tenho uma raiva. Quando aqueles bichinhos vêm, aí vem os gordões, vem os bichinhos tudo. Todo mundo junto, tá ligado? Quando é só um, nós matamos ele tranquilo. Vamos só fazer com a febre playstyle e vamos embora. Já é. Foda, tá pra carregar só 5 pedras, mano. Ficou puto. Eu queria fazer uma bag de pedras, mas eu não sei como é que faz. Se eu não me engano, eu concordo já vale ali também. Foda, cara. E aí o que é isso? Small rock bag Não, eu quero uma Uma big ass Uma big ass Ali rock bag Um couro de javali, três cordas em um pano Parece que Toda a sacola que nós queremos fazer Você precisa de... Todos os bagulhos bons que nós precisamos, precisamos de cor de javali. Mano, pelo amor de Deus, vamos destruir pela mega cabana ali. Vamos dormir nela hoje. A cabana ali embaixo toda vez parece a pra mim. Caralho, eu não consigo mais carregar a carne, mano. Eu também não. Deixa eu comer esse jeito. É, vambora. Falei pelos quais pronto. Falta quantas pedras? Ah, 34 só. É, bagulho só que eu tenho como carregar 5. Ah, tem como colocar pedra naquele carrinho, hein, pô. Tem, mas não vai valer a pena, pô. É, fica dando que só pôr esse carrinho pra lá pra cá. Tá aqui perto da casa, nós tá pegando pedra aqui do lado. Não vai, tipo, fazer tanta diferença assim. Ai, falta só mais 20. Mais duas viagens de cada. Sabe o que a gente pode fazer também, mano? Hum. Começar a fazer armadilha. Lá onde os bichão passam. Lá em cima, tá ligado? Eles só passam lá em cima, tá ligado? Lá em cima nós enchem de armadilha, mano. Boa ideia. Nós só temos que tomar cuidado porque essas armadilhas ativam por nós também. Só isso. Pois é, eu lembro que eu tava naquele mundo seu que você tem no seu videogame. Eu passei no bagulho e era armadilha também, mó dano. Uhum. Não pode fazer, tá ligado? Principalmente a de molotov. Que eles vão passar no fogaréu, aí eles já tomam mó danão de fogo. Pois é, não dá pra ver o bichão lá do caralho pegando fogo. Ah, acabou aqui. Só mais cinco. Tá na mão. Vambora. Acende, acende. Tem como acender não? Ué. Ah, mentira. Fireplace de merda. Deixa eu fazer um teste. Acho que tem que lançar uma fogueira dentro dela. Caralho, o bagulho fica bugadão. Ué. Aí, ó. Fireplace de merda. Porra de Fireplace. Caralho, mano. Eu tenho sete folhas, velho. Eu tenho oitocentas e quebrada. Porra, aquele bagulho que eu buguei, perdi os item, me quebrou firme. Tá faltando quatro pedras. Tô com as pedras chegando. Aí, ó. Aí. Olha aí, guys. Olha essa casinha. Quer a carne de novo? Quer a carne? Botei a carne pra tu aí. Não sei se tu quer não matar aí na fogueira. Vou colocar também. Tem tanta carne aqui que... Vou comer antes de dormir. Vou com medo de dormir. Comer depois de acordar. Pois é. Fazer cinco refeições por dia. Vamos dormir nessa cabaninha aqui, pai. Pra sumir? É. Já é. O problema é que não dá pra dormir ainda, tá? Dá. Ah, dá mesmo? Só destrói ela aí pra destruir ela. Uhum. Dá como salvar e de base. Salva aqui agora, né? Aqui em cima. Boa, ficou bonitinho, tá? Ficou mesmo. E dá pra fazer vários bagulhos. Já quer... Já vou fazer um negócio aqui antes de salvar. Calma aí. Deixa eu fazer um negocinho aqui. Vou passar um aqui também. Desculpe, senhor. Espera aí. Obrigado. Aí, ó. Ó, ó. Sofazinho pra frente da lareira. Aí nós pegamos aqui, ó. Tá porra, Rafael. Olha lá em cima lá, meno. Espera aí. Olha lá pra cima lá. O que? Ó. É. O leque tá chique mesmo, hein? Me ajuda a pegar as torres aí. Não, pega aqui, ó. Calma aí. Stick frame, que isso? Porra, stick frame. Não sei mais nada. Coloca aqui. Na frente, atrás da cama. Aí. Ah, pra fazer meio que um quadrinho. Ah, está aí. Maneiro, maneiro. Aí pega aqui, ó. Aí, tu quer fazer um negócio de estar ali mesmo? Cada bagulho que nós inventa. Será que o corpo do cara lá ainda tá bagulho aqui, mano? Que nós matou? Eu acho que sim, ó. Ah, não. Sumiu já. Próxima vez que nós matar um bichão daquele grandão, tu me lembra. Só me fala assim. Pega a cabeça. Só isso. Tem como pegar a cabeça dele? Tem. Se tu cortar a cabeça dele, dá pra pegar como troféu. Pica. Nem foder. Nem foder. Aí. Que? Tá escutando, fel? Estou escutando o que? O cara cortou de giro aqui. É, não, não, não. Caralho, é altão, viado. Ó. Vai, Guilherme. Pô, não enchi aqui. Calma aí, um segundo, mano. Que isso, cara? Que isso aqui? Que isso, não. Aí, Guilherme. Quer tomar uma coquinha? Caralho, mentira. Aí. Fazer mais dessa parada aí, hein. Pois é. Tem explosivo holder. Tem explosivo holder. Weapon, ó. Eu já botei um desse daí. Eu já botei um desse daí. Weapon display. Aham. Caralho, a casa vai estar cheia das caveiras, men. Calma aí. Pagou da caveira, eu vou botar aqui assim, ó. Pra ficar como. Pum. Pra ninguém chegar perto. Em geral, tá com medo. É, lá, ó. Neto na casa não, que é a casa de matador, fi. Lançou uma mesa ainda não, Pagin? Porra, a mesa, eu tava tentando achar um lugar pra mesa, mas não... É. Dá uma cama mais bonita que essa merda aqui, não? Ah, tem um tapete, vi. Ah, não, nem fudendo. Vou ter que lançar um tapete aqui, tá? Porra, o tapete é todo bugado, mano. Tô vendo o que é que dá pra fazer aqui também. Ah, esse tapete aqui tá desaganazgo mil. Por que? Porque o tapete fica entrando pras barras do... Opa, como é que tá no lugar certinho aqui que ele fica... Ai, ai. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delicia, delicia. Assim você me mata. Ai. Ó, ó, ó. Calma aí que eu vou achar o gel. O que que tu tá fazendo? Mano, tu vai ver, mano. Essa casa vai ficar, porra, bonitinha. Só deixa eu... Essa daqui é o toque final, tá ligado? Ó. Pô. Caralho analógico, porra! Ó, coisa bonita! Que? Foi a tentativa de um minuto. Foi a tentativa de um chapé... De um chapé é foda. De um bagulho, mano. Sabe o que eu vou fazer aqui também? Aham. Se essas ideias geniais, não é não? Senhor de idade aqui, ó. Pra ficar fofocando do vizinho. Calma aí. Calma aí. Quer fofocar do vizinho, mano? Vamos embora. Fazer um banquinho aqui. Vai achar o osso pra caralho, tá? Ah, não. Ah, não. Tem que fazer um chapéu de cadeira de osso, não. Bonitinha, cara. Qual é, mano? Não, não, não. Calma aí. Essa daqui é style. Cancela essa daí. Cancela essa daí. Confia, confia. Essa daqui é maneiro. Cancela essa daí. Ah, mano. Porra, vai tomar no cu, mano. É por causa dessa porra, mano. Não é lógico, mano. Fica mexendo sozinho. Essa porra. Cara, tu morrendo de fome. Eu também tô. Aí, ó. Aí. Cara, essa é... Cadê? Essa é style, mano. Tá pro reto. Esse é... Nossa banquinha. Tá ligado? Chair. Não quero chair, não. Quero a table. Onde nós vamos lançar essa table aqui, mano? Nossa... Tem que lançar as furnities. Tá ali na nossa casa, tá ligado? Mano, colocando espaço pra fazer outras coisas. Dá pra botar a table aqui, ó, mano. Aqui, assim, ó. Pra fim da lareira. Tá ligado? Fica bonitinho. Porra, mano. O que tem essa tora aqui no meio do nada? É o negócio da arma. Da weapon... O weapon display. Pô, não tem negócio de refrigerante mais, não. Pô, mano. Eu lançaria a mesa encostada nessa parede aí, mano. Tu lançou o bagulho do refrigerante bem aí. Tu podia lançar o bagulho do refrigerante do lado da cama, tá ligado? Ó, perninha. Pô, vai... Nossa casa vai ter mesa não, mano. Vai comer em pé. Foda-se. Small bed, table, side... Opa, tem side table. Aí. Caralho, filhão. Ó. 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 Credo. Vamos salvar o jogo e dormir? Aí, nós lança aqui, ó. Ó, calma aí, calma aí. Vamos lá. Sealing school lamp. Mas eu não quero auxílio, eu quero botar uma em cima aqui do bagulho. É. Foda-se. Pronto, nossa casa agora... Nós só precisa pegar... 26 ossos? Mas tá tudo tranquilo. É só matar os doidão e assar os ossos dele. Assar eles, no caso. É, o problema é que nunca tem ninguém aqui. Mas tá fudido agora, filho. Mano, que sofá caro pra vocês. Sete coro de viado. É, mano. Tá fácil pra ninguém. Pois é. Vambora, padre. Vambora, deixa eu salvar aqui. Agora eu posso salvar. Pronto, salvei. Tendo no meu controle, mano. Já, já tá na hora de partir mesmo. Até o PS4 tá me aguentando mais. Já, então, padre. Até amanhã, mano. Até amanhã. Pode ligar o PS4. Já. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Bye.